E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez E hoje eu vou reagir a um rap que não é de anime É de um canal chamado Murphy E o nome da música é Era Uma Vez Traição Número 1 Vamos lá gente, lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição E meu Instagram está aqui do lado Para você me seguir se você quiser, beleza? Vamos lá gente, 1, 2, 3 Espera aí É a mesma premissa daquele vídeo do Gene De usar o bate-papo Eu sei que te iludi, tá? Iludi Ah é português Depois do ano chegou o nosso fim Que massa Que massa Prometeu e não cumpriu Só fingiu que me amou Reusou, me iludiu Depois me deixou A verdade é Quem ama não deixa Não importa a distância Aconteça o que aconteça Todo aquele amor Parece que foi embora Tá tudo tão diferente Porque você pisou na bola Tenta-me entender Comprender Nunca fiz nada Porque se fizesse Ia sofrer Todo aquele amor Parece que foi embora Tá tudo tão diferente Porque você pisou na bola Tenta-me entender Comprender Nunca fiz nada Porque se fizesse Ia sofrer Agora me diz O que fiz para merecer Se eu soubesse disso Nem te queria conhecer Já fiz esta borrada A história foi estragada Muito obrigado Obrigado por nada Nunca imaginei Nossa história é assim O amor se acabar E eu desistir Sei que prometi Em ti fazer sorrir Eu até faço Mas como sou fracinha Aceitar o teu fracasso Vi tantas voltas Eu dei voltas contigo Mas só agora Compreci-lo Que estou arrependido Muita gente avisou E mesmo assim Eu não liguei Porque sempre que eu caía Eu me levantei Agora estás aí A resto já talvez Desculpa mesmo O que eu sentia Foi-se de vez Tenho aqui outra pessoa Que quer minha atenção Porque essa pessoa Nunca marcoou O meu coração Vamos lá gente Alguns meses atrás Acho que uns dois ou três meses atrás O Gene Acho que foi o Gene O Gustavo Gene né Ele publicou um vídeo Mais ou menos Com essa mesma premissa Da conversa De um cara Com uma guria No caso dele No caso do vídeo dele Foi pelo Whatsapp Mas aqui Eu não estou dizendo Aqui que é uma cópia não Até porque Eu acho difícil De o Gene Ter sido a primeira pessoa Que fez um vídeo assim Principalmente Relacionado a rap Então eu acho Que ele pegou Inspiração de alguém Então não tem nada de errado O Murphy também Ter pego Inspiração Nesse vídeo do Gene Gente Na vida Existem poucas Coisas Nesse mundo Que são imperdoáveis E pra mim Uma delas É a traição Eu nunca fui traído Na vida Graças a Deus Até porque Com todas as duas garotas Com quem eu namorei Elas tinham uma personalidade Que tipo Se No momento que Eu terminei com elas Se a gente Tivesse Se ela tivesse me traído Se uma das duas Tivesse me traído Elas seriam me contado Contado Porque as duas Tinham uma puta raiva De mim Estavam quer dizer Com puta raiva De mim E Graças a Deus Eu nunca fui traído Só que É o seguinte Tem uma coisa Recentemente Que aconteceu Não vou dizer onde Mas foi Num evento Recente E tal Simplesmente Mano Uma inscrita Aqui do canal Ela simplesmente Me veio pra tirar foto E tal De boa Veio Aí me pediu Pra me dar um abraço Deu um abraço De boa Aí simplesmente A menina chega no meu ouvido E fala bem baixo Se não fosse meu namorado Aqui do lado Eu ia te agarrar Aqui na frente De todo mundo Sabe aquela sensação De porra Véi Porra Por que essa menina Tá fazendo isso Com o cara Mano Provavelmente Eu vou perder Essa inscrita hoje Mas Foda-se Véi É que é o seguinte Véi Eu acho uma sacanagem Eu acho que é uma falta De respeito Isso com alguém Entendeu Se você Quer ficar com outra pessoa Se você quer namorar Com outra pessoa Termina o relacionamento Com quem você tá Véi Não fique correndo Atrás de outra pessoa Enquanto você já está Com uma Não é Não é certo isso Tipo Até ficar Eu não consigo ficar Com duas gurias Ao mesmo tempo Mano Não dá Eu não consigo Não dá Já tentei Juro pra vocês Que eu tentei Mas eu não consigo Só o simples fato De tipo Eu sair Ter encontros Com duas gurias Ao mesmo tempo Não dá A minha cabeça Ela entra num conflito Tão maluco Tão bagunçado Que eu acabo Tendo que tomar uma decisão E acabo escolhendo Uma pessoa só Porque Não dá É meio complicado Eu explicar isso Mas eu não consigo Ai gente Se eu puder dar uma dica Pra vocês Que namoram Ou que no futuro Vão namorar Se o teu companheiro Tua companheira Trair vocês Não volta Cara Porque quem faz uma vez Pode fazer duas Três Quatro Dez Vinte Cinquenta mil vezes Bom galerinha Não se esqueça De curtir esse vídeo E compartilhar ele Com seus amigos Beleza Muito obrigado Meu exército Por ter assistido Esse vídeo Até aqui Tchau E até daqui a pouco